E aí meus amigos, Alexandre Labs aqui, trazendo para vocês mais um guia de iniciantes agora começando a nossa série de guias de Elder Ring, esse jogaço meus amigos em paralelo eu devo postar também alguns vídeos aí da minha primeira experiência de Elder Ring então fiquem ligados aí na playlist do canal, devem sair em paralelos aí a minha primeira experiência e vários guias para ajudar vocês aí na jornada de vocês, beleza? se você puder dar uma moralzinha para mim, segue lá no Instagram, procura Alexandre Leps vou deixar o link aí na descrição do meu Instagram, faço lives lá na roxinha também é só seguir LepsTV se você quiser acompanhar nossas lives, ok? Então vamos lá, vamos para o vídeo Pois bem, meus amigos, eu separei pelo menos 20 dicas para vocês começando então, quando você sair aqui por essa porta você vai se deparar com esse belíssimo mundo aberto aqui de Elder Ring muitos ficam um pouco perdidos eu vou deixar para a última dica desse vídeo, tá? um mínimo spoiler aí que já pode ajudar o pessoal que está zanzando perdido por aí que está querendo o cavalo, lá no finalzinho, na última dica eu vou falar onde você pode ir, tá? Para pegar o seu cavalo mas a primeira dica, meus amigos, para vocês que estão começando aí tem muita gente chegando em Elder Ring graças às avaliações do Metacritic, né? graças ao Hype e também o pessoal comentando nas redes sociais e nunca jogou um jogo da From Software, um Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro é claro, vai se deparar com uma dificuldade aí de combate, inimigos que são desafiadores então é bom que você se acostume principalmente no início com a morte do seu personagem é normal morrer bastante, tá? principalmente você ainda está numa fase de aprendizado entendendo como o jogo funciona entendendo itens, entendendo golpes, entendendo armas, progressão de personagem então tenha paciência, tá? encare a morte como algo normal o próprio criador do jogo fala olha, eu mesmo morro nos meus jogos também mas isso é divertido então com o tempo vocês vão se acostumar a isso se tiver uma parte que está sendo difícil para você no momento vá para outro local o mundo aberto é bom por isso porque ele te possibilita agora explorar diversos locais, né? quando você tiver de cabeça mais fria você volta, tenta lá aquele lugar que você está achando difícil se tiver muito difícil dá uma pausa, vai fazer algo que você gosta, né? dá um passeio depois deixa para outro dia ou daqui algumas horas, tenta novamente dessa forma você não dropa o jogo e segue, tá? porque é importante a curva de aprendizado você conseguir superar essa curva de aprendizado para curtir esse tipo de jogo, tá? essa é a primeira dica segunda dica, meus amigos agora, como ele é um open world, né? já era assim nos outros jogos da From mas agora ainda mais você vai ter que pegar tudo que você encontrar por aí explorar bastante cada área é muito importante você vai ter vários animais espalhados por aí material deles também é importante flores tudo que você vê pelo caminho explore, pegue pois esse tipo de jogo aqui nada é perdido em algum momento você vai precisar seja para fazer um aumento de armas seja para fazer um consumível seja para fazer um item que você pode lançar em inimigos, tá? então explore muito bem fuja das estradas as estradas são muito boas para te guiar para certos locais para novos vilarejos para algumas ruínas mas é bom fugir delas para você encontrar segredos que ficam escondidos nos mapas, tá? quando você encontrar alguma ruína por exemplo do que parece já ter sido algum prédio algum local importante quase sempre vai ter alguma passagem subterrânea ou algum portal para você abrir você vai ter algumas catacumbas também que são locais que tem alguns segredos que você vai ter que conseguir vencer são muito interessantes você pode conseguir algumas cinzas lá que vão fazer a melhoria das suas cinzas de guerra que eu vou explicar para vocês, tá? você tem cavernas onde você pode estar encontrando vários tipos de minérios vão ser importantes aí também para fazer melhorias de arma e coisas do tipo você tem algumas torres torres que podem aí ser convidativas podem ter algumas coisas relacionadas a magias então explore cuidadosamente esse mundo aberto da FromSoft ele é muito convidativo recompensador tem segredos espalhados por todos os lugares não deixe de explorar cada centímetro literalmente, tá? então essa foi a segunda dica a terceira dica como ele é um mundo aberto que basicamente ele não coloca marcadores no mapa não é um mundo aberto estilo Ubisoft cheio de interrogação o que é maravilhoso já que deixa a exploração completamente livre para o player ele te dá ferramentas para você fazer a sua própria exploração certo? então se você apertar quadrado você vai ver os itens aqui dos marcadores tem uma espadinha uma caveirinha tem uma pessoa que você pode marcar como um NPC animais plantas aqui o símbolo de um diamante tesouro bandeira aqui tem um tipo de árvore aqui tem uma estrutura então você pode colocando esses marcadores no mapa para depois você revisitar se chegou ali um momento um local que você não conseguiu por exemplo achou que o inimigo está muito forte naquele momento você vem cá coloca uma caveirinha por exemplo para você revisitar depois aí você vai fazendo assim a sua marcação outra coisa que eu acho muito importante é aqui você aperta o X aí você vai colocando alguns pontos de luz no mapa para te ajudarem a pegar uma rota como o jogo não tem um mapinha aqui no canto no HUD basicamente você segue esses pontos então te ajudam muito aí na sua rota isso é muito bom vocês vão ver alguns fluxos de ar em alguns locais que você pode apertar o X com o cavalo e ele vai dar um salto nesses locais altos ok então essa foi a terceira dica a quarta dica meus amigos quando você vê uma estátua dessas aqui ó no mapa essa corcunda aqui examine ela tá guia e guardião para aqueles retornando as raízes basicamente ela vai iluminar e vai te dar uma dica de que tem uma dungeon que tem uma catacumba alguma coisa nas proximidades certo e ela aponta uma direção para você então essa é a quarta dica aí para vocês a quinta dica meus amigos não ignore eu não vou eu não vou ir até essa catacumba não mas aqui vocês já sabem ela tá apontando tem alguma coisa aqui por perto vou deixar para vocês descobrirem beleza quinta dica meus amigos vocês provavelmente vão se deparar com alguns npcs pelo mapa ok e não ignore as conversas dos npcs tem muita gente que tem mania de ficar simplesmente passando a conversa rapidamente e só prestando atenção no gameplay a lore desse jogo ela é muito contada pelos npcs tá então quando você encontrar um converse com ele preste atenção no que ele tem a te dizer muitas vezes ele vai te contar algo sobre a região ou ele pode te pedir uma side quest tá ele pode te contar o detalhe você pode comentar que conheceu uma certa pessoa aí você conversa com ele ele vai te falar dessa pessoa não ignore tá e outra coisa alguns npcs eles podem te dar algum gesto ou você pode pegar alguns gestos pelo mapa que aqui quando você aperta o start você vai ver aqui gestos não ignore esses gestos tá o próximo o próprio jogo às vezes dá umas dicas de alguns locais pra você usar um gesto tem side quests que podem falar olha vai em tal lugar e use o tal gesto aí vai acontecer alguma coisa né então você usa o gesto aqui preste muita atenção na história tá pois esses gestos podem ser importantes no decorrer da sua jornada beleza essa foi a quinta dica não deixem de prestar muita atenção no que os npcs falam vocês vão pegar muito da lore e também vários npcs a side quest deles é baseado naquilo que eles estão falando pra vocês olha quando você vê tal personagem faz alguma coisa pra mim depois volta aqui tem que prestar atenção sexta dica você tem a passagem de tempo agora nesse jogo tá você vem aqui no local da graça basicamente você pode passar o tempo então até o a parte da manhã até o meio dia até o anoitecer nesse jogo aqui não vai afetar muito o gameplay essa passagem de dia e noite mas alguns inimigos eles perdem campo de visão durante a noite isso facilita uma abordagem stealth por exemplo tá que agora é um dos mecanismos desse jogo você aperta o L3 aqui agacha se for atrás de um inimigo e apertar o R1 você vai pegar o inimigo pelas costas e vai dar um crítico então se você quiser fazer uma abordagem noturna normalmente os inimigos eles vão ter um campo de visão menor outra coisa que alguns inimigos vão aparecer pela noite ou dependendo da hora do dia algumas quests podem se passar também dependendo da hora do dia então você pode fazer essa troca aqui direto nesse local a sétima dica os mercadores sempre vão ter diferentes tipos de itens esse aqui é o primeiro mercador que você encontra vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que ele vende por exemplo então você tem aqui o telescópio que você pode usar para olhar os campos à distância é bem legal em algumas áreas você meio que faz uma análise de como você vai fazer a abordagem qual estratégia você pode usar você pode comprar aqui por exemplo pote rachado que vai ser um item reutilizável para você construir itens arremessáveis uma bola de fogo por exemplo kit de produção que é necessário para você conseguir fazer a produção de itens você tem os livros de receitas que vão liberando para vocês algumas receitas com os ingredientes com os itens que você vai pegando no mundo tá então isso é bacana demais então cada mercador aí vai ter uma série de itens diferentes é importante você seguir aquela dica de explorar o mundo para encontrar outros mercadores sempre que você encontrar já faz uma marquinha no mapa faz aquela marquinha no mapa para você não esquecer depois aonde aquele mercador tá e conseguir revisitá-lo facilmente uma coisa importante que ninguém dá muita moral é a tocha a tocha é importante demais meus amigos porque vai ter muitos locais no jogo que são propositalmente escuros catacumbas áreas debaixo da terra você vai equipar a tocha vai ficar tudo muito mais claro não sei se aqui tem como a gente colocar pela noite por exemplo para você ver como é que fica mas é importante demais tá vou usar a tocha aqui vai ter locais muito escuros que você vai notar que a tocha dá uma diferença muito maior não deixe de comprar ela com o npc tá bom como eu falei de livros de receitas que a gente compra com o mercador é muito importante agora a produção de itens então com tudo que você vai pegando ali no mundo aberto você tem agora o craft do jogo tá e aqui nessa produção de itens você vai ver ali os potes rachados que eu comentei com vocês vocês podem fazer alguns arremessáveis pote de fogo aqui por exemplo pote de água benta pote de veneno pote fétido esses são alguns que eu já fiz tá tem aqui dardos também você tem pote de veneno e aí vai abrindo a medida que você vai liberando encontrando novos mercadores comprando novos livros de receita você vai aprendendo mais e mais coisas que você pode fazer o craft que agora é algo importantíssimo nesse jogo nos outros jogos você conseguir comprar quase tudo com os mercadores aqui não que você compra alguns itens que servem também como ingrediente de craft com outros materiais que você vai encontrar aí no mundo beleza então por isso o craft vai ser importante demais dica de número nove como esse mundo aberto ele é bem recheado de segredos alguns mercadores eles vão te vender alguns bilhetes esses bilhetes são como bilhetes de dicas você apertando o quadrado aqui eu não vou fazer isso para não dar spoiler vai ter alguma dica de alguma área ali muitas vezes até na proximidade daquele mercador que pode te dar uma dica sobre alguma área suspeita sobre algum inimigo suspeito da área e aí você vai tentar seguir essa dica provavelmente você vai conseguir entrar num local que está fechado conseguir derrotar um inimigo estranho vai conseguir alguma recompensa algum tesouro beleza então compre esses bilhetes e tentem interpretá-los dica de número 10 eu vou falar dos frascos aqui nos locais de graça você vai ter esse campo dos frascos os frascos você pode distribui-los dependendo aí da classe que você está jogando do seu estilo de jogo você pode distribui-lo entre aqui o frasco vermelho que vai voltar seus pontos de vida e aqui os frascos azuis que vão voltar a sua mana os seus pontos mágicos basicamente então vai do seu estilo de gameplay a sua classe se você estiver usando um mago da vida você vai acabar dividindo isso mais se você estiver jogando mais de milho você vai acabar usando mais os vermelhos tá bom e aí você tem algumas outras opções aqui adicionar carga de frasco ele vai pedir aqui ó sementes douradas para aumentar o seu número de uso de frascos essas sementes douradas você vai pegar encontrando igrejas pelo mundo essas igrejas são similares a essa que a gente está aqui a estrutura delas ok são as igrejas de marica espalhadas pelo mundo quando você chegar numa igreja de marica normalmente vai ter alguma semente seja de frasco tá seja essa essa semente dourada ou uma lágrima sagrada normalmente tem uma dessas duas coisas então é bom explorar bastante o mundo essa carga de frasco ela vai aumentar né então se no início você tem cinco frascos se você tiver a semente dourada você vai aumentar para seis se você pegar aqui a lágrima sagrada ela vai aumentar a quantidade de pontos de vida é o ponto o pf ele chama de pf mas é a sua mana quando você usa um frasco então volta mais isso é muito bom tá então você acaba otimizando bem a quantidade de frascos ainda sobre os frascos normalmente quando você descansa todos eles voltam você tá ali no meio do processo né tô aqui com seis por exemplo aí vou descansei eles voltam só que aí tem um problema né os inimigos também eles voltam aqueles inimigos que você já matou o jogo agora ele tem uma nova mecânica que ele permite que quando você matar um grupo de inimigos completo ele retorna frascos pra você então você tá numa área que não tem nenhum local de descanso por perto ou você não quer descansar e fazer aqueles inimigos que foram desafiadores voltarem você pode matar um grupo de inimigos pra voltar os seus frascos o jogo te dá frascos normalmente se você matar um grupo de inimigos completo aí você continua seguindo tá essa é uma outra dica aí bacana que agora eles trouxeram pro Elden Ring dica 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 de número 11 eu vou falar do elixir elixir você mexe aqui também misturar elixir magnífico basicamente o elixir magnífico isso aqui que vocês estão vendo vocês vão pegar explorando o mundo também tá essas lágrimas cada lágrima dessa ela vai dar um efeito diferente aí para o seu elixir aí você vai combinar essas lágrimas pro seu estilo de gameplay então restaura metade dos pontos de vidas né basicamente você tem ali restaura gradualmente os pontos de vida quando misturado com elixir aumenta temporariamente o vigor você vai fazer essas combinações como é que você vai usar o elixir aqui em equipamento você tem aqui né essa parte onde você equipa os seus itens e aqui ó por padrão ele não vai estar equipado tá nem os frascos então frascos você equipa aqui o elixir você equipa aqui também é só apertar pra baixo aqui ó você vai alternando tá vendo e aqui ó você vai usar o elixir e você vai ganhar o efeito da combinação que você fez aqui na fogueira tá vai ficar com essa aura vermelha aí demonstrando o buff que você tá ganhando por conta do elixir então ele acaba servindo também como querendo ou não dependendo do que você usar ali tem um efeito por exemplo de recuperar metade da vida ele quase serve por exemplo como mais um frasco de estos tá bom então elixir muito importante não deixem de usá-lo agora vamos falar rapidamente aqui dos atributos tem os atributos de personagem tá é algo que você vai ter que presta muita atenção ali na parte de cima você tem as runas que você tá carregando no momento você tem as runas necessárias para subir de nível então a gente já tem runas carregadas mais do que as runas necessárias você tem os atributos vitalidade que vai ser aí mais a parte do seu HP vou mostrar aqui na prática rapidamente como a gente já tem mais runas carregadas do que necessárias para fazer upgrade consegue ver aqui então a vitalidade você vai aumentar seu ponto de vida a mente você vai aumentar sua mana né que há mais atributos mágicos quando você for fazer uma classe mais voltada para magia encantamento você vai ter que usar muito mana né ou se você for jogar também com estilo de arma melee que tem encantamento que tem magia você vai ter que usar muito mana também tem alguns golpes que eu vou mostrar também que usam muito mana tá tenacidade para aumentar a sua carga máxima seu vigor então quanto mais você consegue defender e também quanto equipamentos você consegue utilizar força a força vai aumentar ali a sua defesa e também muitas vezes aumentar suas armas né mais baseadas em dano bruto e dano também cortante perfurante etc depende muito do tipo da arma eu vou mostrar daqui a porque como você vai escolher qual desses atributos você vai ocupar se é a destreza se é a força por exemplo tá a inteligência ela fornece acesso a mais feitiçarias aumenta o dano mágico aumenta a defesa mágica também você tem a fé que também fornece acesso a encantamentos aumenta o dano mágico também dependendo da arma que você está usando obviamente o arcano que aumenta a descoberta de itens resistência também e permite o uso de mais alguns feitiços dependendo da arma que você está usando ou mesmo que eu vou mostrar que são as cinzas de guerra tá mas algo que é importante pra caramba quando você vai subir de nível prestar muita atenção aqui no seu equipamento essa arma que eu estou usando por exemplo ali no bônus de atributos vocês veem força ela tem B certo então ela escala ela escala com força então se eu vier aqui por exemplo subir de nível em força vocês vão ver ela aumentando ali mas se eu subir destreza tá vendo que não aumentou em nada dela ela tá na minha mão direita 1 ok então não aumentou nada por quê porque ela não é uma arma ela não escala com destreza ali no bônus de atributo que você tá vendo logo abaixo ela escala só com força se eu coloquei aqui por exemplo na arma da direita 1 uma arma que escala com destreza por exemplo essa presa do cão de caça que a gente vê vou fazer aqui o aumento de nível destreza vocês vão ver ela aumentando e ela como ela escala com força também vocês vão ver ela aumentando então se baseia muito no seu estilo de arma observe muitas armas que você gosta de utilizar como ela escala e vai fazendo a sua build no decorrer da jornada baseado nisso mas tem algumas formas de mudar também alterar um pouco a afinidade de escala das armas que eu vou explicar daqui a pouquinho mas falando ainda dos equipamentos basicamente a gente tem espaço aqui três espaços para a mão direita pode pôr três armas diferentes o que é muito bom tá é uma coisa que agora incentiva muito jogador a testar novas armas então é só apertar o dpd para a direita você vai alterando a mesma coisa aqui do lado esquerdo ok então por exemplo tem um arco tem a tocha tem o escudo muito bom e aí tem um detalhe para vocês prestarem atenção ó tá vendo ali quando você olha o seu equipamento lá na parte de cima tem a habilidade chute aqui temos por exemplo tem uma lança aqui essa lança essa alabarda né ela tem ali vestida frontal essa do lado já tem voto dourado então vou colocar essas duas aqui para vocês entenderem as habilidades das armas vocês tem que prestarem atenção tá vou pegar essa outra aqui do lado apesar dela não ter o nível necessário ah importante atributos necessários quando tem esse xizinho você só vai conseguir equipar essa arma usá-la de forma né que ela seja eficiente quando você tiver a força 30 e a fé 12 então você tem que basear nisso também atributos que você vai ter que upar para conseguir usar habilidade aqui para vocês então essa aqui do lado por exemplo se eu colocá-la no modo que você aperta triângulo r1 ela segura com duas mãos se você apertar o l2 ela vai dar esse golpe aí que é a habilidade dela tá já se eu trocar outra em teoria ela deveria fazer a mesma coisa né aperto l2 e opa tem que equipar em duas mãos primeiro aperto l2 e ela faz o sinal né então basicamente ó investida frontal essa aqui tem outro voto dourado então cada arma ela tem uma habilidade você vai ter que ficar atento a isso também tá porque algumas vão ter uma que você goste outra pode ter uma que você não goste ou não ter habilidade alguma e às vezes uma arma tinha uma habilidade que você nem sabia ou você nem estava utilizando por não saber disso dica de número 14 tão importante quanto você fazer o upgrade ali né dos seus atributos é você vir em um ferreiro ou uma mesa de forja e fazer o aumento da sua arma né fortalecer a arma no decorrer da jornada explorando o mapa você vai conseguir itens necessários para isso por exemplo vou pegar uma espada básica aqui ela está pedindo pedra de forja do tipo 1 preciso de duas aí você pode fazer o aumento alguma outra aqui a maioria primeiro aumento vai pedir vai pedir a pedra de forja do tipo 1 algumas outras vão pedir por exemplo pedra pedra de forja sombria tá então faça o aumento da sua arma combinando o aumento da arma com o aumento de atributos você vai ver o seu dano aumentar muito mais do que só aumentando ali os atributos esquecendo de aumentar a sua arma tá bom dica de número 15 as cinzas da guerra é outra coisa que você encontra explorando bastante o mapa derrotando alguns chefes você vai ganhar isso você pode equipar nas suas armas você pode mudar a afinidade delas por exemplo tá vendo que a minha arma ali tá com força escalada em força B né se eu mudar aqui ó a minha cinza de guerra você tá vendo que muda a escala da arma então você pode fazer uma arma aí pra uma escala arcana por exemplo pra ir pra uma escala de inteligência né que ela vai usar um mais dano mágico então vai mudar o seu padrão de build tá vendo e além disso você vai ganhar um golpe especial com essa cinza de guerra então vou equipar aqui por exemplo ó eu vou equipar deixa deixa me ver uma aqui pra poder eu vou equipar essa aqui ó ela tá piorando ali a minha escala de atributo né tá indo de B pra D aí tem um padrão aqui vou deixar padrão tem o pesado ó aí o pesado vai pra B tá bom o que que ela faz basicamente esmagamento corte pra cima certo então se a gente equipar ela aqui com aperta o triângulo mais R1 joga a arma pra duas mãos aperta o L2 e depois o R2 ó ele vai dar esse golpe pra cima então tá vendo que tá gastando o nosso MP ali o nosso PF tá vendo que tá gastando a nossa mana a barrinha azul pois é então pode ser que você precise aumentar o atributo né da mente pra você ter uma barra de mana maior se você for um tipo de jogador que gosta muito de utilizar isso aqui durante o combate tá e aí as cinzas de guerra você vai ter variadas opções no jogo vai ter até mercadores onde você consegue adquirir algumas e você vai aí utilizar de forma que se adeque ao seu estilo tá bom elas podem ser equipados também por exemplo no escudo vou equipar aqui tem no arco também vou equipar uma no escudo aqui ó vou jogar ele pro normal aperta triângulo r1 de novo ó enquanto eu tô com ele equipado aperta o l2 ó tá vendo tá gastando mp e tá usando a habilidade dessa cinza de guerra do escudo basicamente e aqui com a espada tá gastando bastante sua mana agora então bem interessante esse conceito aqui da cinza de guerra bem semelhante né as weapon arts que a gente via lá no dragon's dogma pra quem jogou então dá vários estilos pras armas que você gosta e aumenta aí bem a variedade de estratégias que você pode buildar e utilizar em combate né dependendo do inimigo que você tá enfrentando dica de número 16 a bolsa de itens eu gosto muito de equipar aqui na bolsa de itens atalhos coisas rápidas por exemplo pra chamar o cavalo ó você pode equipar na bolsa de itens e aí como é que você faz isso ó por exemplo vem cá aperta triângulo escolhe o que você vai querer equipar tá certo então vou mudar esse aqui por exemplo colocar uma coisa qualquer aqui vou colocar aqui pro lado pra gente chamar o cavalo então chamar o cavalo é o apito de corcel espectral então se eu apertar triângulo agora vai aparecer a bolsa então se eu aperta pro lado eu já chamo cavalo ela funciona como um menu radial pra quem joga Monster Hunter World por exemplo né é tipo um menu de atalho a bolsa de itens ela facilita muito aí se você quiser fazer um sumon da vida qualquer coisa que você colocar ali só apertar triângulo segurar e apertar o botão de pad você chama isso rapidamente é um atalho muito bom dica 17 vou falar rapidamente do combate então com R1 você tem os ataques leves R2 ataques pesados você segurar o R2 você dá um ataque carregado certo você apertar o triângulo R1 você troca para duas mãos e aí são ataques que vão tirar mais dano ainda basicamente você apertando L2 você vai usar as cinzas da guerra detalhe que tem algumas cinzas da guerra tá pessoal que elas podem ser utilizadas também enquanto você está com a com escudo e espada na mão tá então vai variar vai variar aí da cinza da guerra é bom vocês testarem isso aqui apertando o L1 o R2 dependendo da habilidade do seu escudo se ele tiver a habilidade a parar por exemplo você pode dar parry enquanto segurou o L1 apertando o L2 tá enquanto você está batalhando o inimigo pode te dar golpes pesados ou golpes mais leves tá golpes pesados são muito bons para você fazer a esquiva aqui a gente tem stealth você vai usar bastante e aí deu um golpe pesado você vai ter que fazer um rolamento tá e aqui entra até uma dica que é essa dica do peso você tem que controlar aqui eu coloquei um monte de equipamento ficou pesado você tem que desequipar até você ter um rolamento normal tá vendo aí o gerenciamento do peso é bastante importante aqui outra coisa no combate assim que possível você conseguir com algum mercador pegue um arco equipou o arco aqui você aperta o L1 ele vai mirar a distância se você apertar o de pad você escolhe onde você vai atirar aperta o R1 e solta ele vai soltar a flecha tá pra isso você precisa equipar as flechas aqui compra também com o cara ou outra forma de fazer também se você mostrar aqui na prática aqui ó mira no cara e aperta o R1 com ele mirado aí você vai utilizar ele com ele mirado é muito bom quando tem inimigos voadores e tal você só mira e aperta o R1 ele vai atirar sozinho sem você precisar mirar beleza no Elden Ring agora você tem um contra-ataque então tá segurando defesa se ele te bater bateu você aperta o R2 em seguida você dá um contra-ataque no momento que você toma dano isso é muito bom tem várias oportunidades que você vai conseguir usar isso mas tem vários chefes que já preveem isso e dão um segundo golpe em seguida tá outra coisa que você pode stunar o cara muito fácil agora é com golpes com pulo como você tem o pulo você pode pular atacando ó pulou tem que tomar cuidado ó golpes com o pulo eles stunam muito quebram muita defesa do dos inimigos e quebrando a barra de defesa deles eles ficam num estado crítico aparece um ponto laranjado você consegue dar um dano crítico apertando R1 tá deixa eu ver se eu coloco aqui no modo de duas mãos pra ver se a gente consegue eu tô meio forte pra essa área mas utilize bastante isso tá golpes com o pulo vocês vão notar que quebram muita barra de defesa do adversário dica de número 18 utilize o cavalo tá o cavalo vou falar no finalzinho do vídeo onde vocês pegam mas ele é muito bom agora que você tem o combate todo em cima dele então quando você tá em cima do cavalo você aperta o R1 ele vai dar golpes do lado direito aperta o L1 ele vai dar golpes do lado esquerdo aperta o R2 ele vai dar golpes fortes do lado direito você segurar ele vai fazer um ataque carregado do lado direito o L2 ataque carregado lado esquerdo você pode dar pulos e quando tem inimigos grandes enormes não esse aqui né mas alguns inimigos gigantes é muito bom você enfrentar em cima do cavalo tá ficou muito bom mostrar aqui na prática pra vocês você pode ficar no pé do inimigo você fica muito muito mais veloz do que um inimigo muito grande né então ele ficou ideal pra algumas lutas contra dragões inimigos de proporção de proporção que se você ficar no pé dele você vai tomar um dano pesado tá com a velocidade do cavalo você consegue enfrentá-los muito melhor tá eu não vou prolongar muito não porque o vídeo já tá ficando longo mas abusem disso batalha com cavalo contra cavaleiros contra monstros largos vocês vão ver o quanto é eficiente tá bom outra coisa lembram que eu falei pra vocês que o peso é importante aqui ó em cima do cavalo você pode colocar seu peso máximo que ele não vai afetar tá então você pode aumentar a máxima sua defesa isso não vai importar isso é muito muito bom dependendo aí de quem você for enfrentar você vai ter uma defesa maior colocando o máximo de equipamentos possível enquanto você tá em cima do cavalo saiu do cavalo tira ele tá e pra descer do cavalo só apertar o L3 pra subir do cavalo se apertar bolinha ele corre tá mas gasta estamina beleza mas é muito bom pra você se afastar do inimigo e apertou L3 você desce do cavalo por exemplo pra dar um dano crítico no inimigo se ele se você conseguiu dar um stun nele aí você desce vai lá e dá um golpe com R1 por fim meus amigos pra fechar o nosso vídeo vou mostrar aqui pra vocês os summons que vocês podem equipar ok então você vai pegar alguns desses no mundo também pode equipar eles aqui ó na bolsa também por exemplo equipei aqui do cachorro os summons quando tiver algum inimigo por exemplo apertei aqui chama o summons eles vão te ajudar bastante no chefe no mini boss isso vai ser de grande ajuda e tem variados summons que você pode estar utilizando aí no decorrer da jornada tá olha cada um explorando o mapa você vai receber vários e fique tranquilo que nos chefes não deixa mais fácil não ajuda obviamente né mas tem alguns chefes que detonam esses summons aí facilmente tá pessoal mas são de grande ajuda aí pra você principalmente que está jogando sozinho tá jogando de arma de dano corpo a corpo por exemplo beleza então meus amigos pra fechar o nosso vídeo eu falei que daria uma dica que era um mini spoiler quando você começar o jogo se você quiser pegar o cavalo tá e já poder upar os seus atributos venha aqui pra frente do portão basicamente tá e aqui na frente do portão você vai encontrar sua donzela vai receber o cavalo também o item pra usar o pra chamar o cavalo tá bom e uma última dica pra você não ficar perdido na sua progressão também deixa eu fugir aqui do inimigo você vai notar que tem esses pontos aqui amarelados mais fortes eles indicam pontos que vão avançar na história tá podem ser fortalezas e vai ter os semideuses só que uma dica que eu te dou explore o máximo que você puder porque normalmente essas áreas que são de história que são indicados pela graça elas são bem complicadas tá então é bom que você esteja bem forte antes de seguir esses pontos que são indicados pela graça que são os pontos pra você avançar certo dessa forma você não vai ficar perdido no mapa e você tem ótimos motivos como eu já mostrei pra você explorar todo esse mundo e fazer a melhoria do seu personagem pra então avançar pela história então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado fiquem ligados eu vou postar outros vídeos de dicas vou postar minha jornada também que eu estou fazendo da primeira experiência no jogo em paralelo com os vídeos de dicas que vão ir saindo tá bom você é novo por aqui fica o convite pra se inscrever se puder me dar aquela moral lá no instagram procura lá alexandrelep se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos se puder indicar esse vídeo pra amigos eu agradeço muito tá então é isso eu vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui alexandrelep